Foram identificados pela primeira vez no Brasil casos de tuberculose resistente aos antibióticos tradicionais disponíveis. A variação da doença tem mais facilidade de evoluir com gravidade e, segundo os médicos, resulta da interrupção do tratamento. Os primeiros casos foram identificados pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, em um estudo conjunto com o Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Os pesquisadores detectaram em alguns pacientes situações em que a bactéria causadora da tuberculose se mostrou resistente aos medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS, e que tradicionalmente combatem com eficácia a evolução do quadro. A rifampicina e a isoniazida, dois principais antibióticos oferecidos há décadas pelo SUS, não apresentaram a mesma eficácia frente à bactéria. Além disso, de acordo com a classificação mais recente da Organização Mundial da Saúde, a variação mais forte também apresentou resistência a medicamentos mais modernos e recém-introduzidos no Brasil. Ao todo, o estudo testou 13 medicamentos utilizados no tratamento da doença. Quatro pacientes tiveram resistência a pelo menos dois remédios tradicionais e um teve problemas ao ser submetido a quatro tipos diferentes de fármacos. Segundo os médicos, o que causa a variação mais forte da tuberculose é geralmente a interrupção do tratamento. Os cientistas foram categóricos ao afirmar que muitos pacientes não completam o ciclo medicamentoso, que dura em média seis meses, por se sentirem bem após algumas semanas. Quando o novo quadro é diagnosticado, o tratamento é prolongado para 18 meses. Os principais sintomas da tuberculose são tosse, que pode ser acompanhada de sangue, febre, emagrecimento repentino, perda de apetite e ainda sudorese noturna. De acordo com os médicos da USP, a variação mais forte já havia sido identificada em outros países, mas é a primeira vez que é encontrada em pacientes no Brasil. O país oferece vacina contra a doença, mas a atual imunização protege apenas contra a tuberculose infantil.